E aí galera, beleza? Se ri, perde o desafio, bora dar o play aqui, vamos ver a continuidade do último vídeo que eu assisti, mano Acho que eu tinha visto essa parte, hein Dessa vez Não vou dar risada, hein, vou ficar Vou tentar manter a calma Ficar zen, ficar zen Que isso, é uma missão? Vai explodir, véi É que ele tava, ele tava falando Ele tava falando em inglês ali, não deu pra entender Eu não vou rir dessa vez, hein O que é isso? Onde saiu esse cara, véi? Nossa, olha a vida dele Nada, nada, nada Pergulha E eu Nossa Volta Caraca, moleque Eu não ri, hein Eu não ri Eita caçamba A porta, ó A porta abaixo, né Levanta, vai Mano, deve dar uma agonia no cara que o boneco não levanta O cara fica, levanta, levanta Levanta Eita caçeta Ó Ó Ai, mano Dá pra segurar, vai 10 minutinhos, hein Esse, eu fiz o Os 10 primeiros minutos Esse vídeo tem 30 É as Top 200 Que isso, cara? Que explodiu? Quem nunca, né Olhando pra trás Ai Nossa, mano Ih Ih Eita Oh Mano do céu, véi Eita, mano Foi o jato da base, mano Foi o jato da base que bateu nele Certeza Olha lá Como eu falei Dá aquela agonia do cara levantar Levanta, levanta, levanta Boneco, para de rolar Aí, olha que levanta Aí, não dá, véi Não dá, véi Não dá, véi É, cara, tá Como, véi Que aconteceu isso? Ó Ó, o cara tá ali, ó Caraca O cara conseguiu Ver o míssil Vindo na direção dele Ali, véi Cê viu? É, louco Ui Segurando Caraca O poste, mano Meu Deus do céu Que isso é NPC? Que isso é NPC? Ó os espanhózinhos Espanhózinhos amo GTA, né, véi Caramba A risada do moleque Parece, sei lá Uma gralha Tino E essa maldita missão Vai Tá com seu amigo Vai, vai Agora, atira Aí o cara não atira Se atira Ele erra Ih 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 Ó, o cara dela tá assistindo Vai, caramba Atira Ai, caramba O bicho tá largado, véi Caramba Olha isso, véi Ih, atropelo O maluco Vai entrar alguém na frente Sabia, mano Eu sabia, véi Eu sabia Eu lembro dessas bagulhas Fazer isso mesmo, mano Eita Ô joguinho, mamão O joguinho é muito bom, né, véi Eita Caraca, moleque Ai, sai Entra, 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 entra Entra, entra Que burro, mano Como, mano Ei Nossa Ih Caraca, mano Ó, amigo Fazer em cima dele ali, véi Ó, mano Vai ter umas curvas Ah, era a corrida Nossa, mano Nossa Não, não era a corrida não Era tipo uma missão ali De exportação, parece Ué Ah, eu lembro Esse serviço era muito louco Começava Começava O próprio carro Matou o cara, mano Eita Roubou o carro dela Não, não, não Que porra Eita Amiguinha Vai Não Não Não, véi Que cara azarado, mano Caraca É os atropelos que dá Galera Esse vídeo vai ficando por aqui Acho que deu 10 minutinhos Nem sei de onde que eu vi aqui, mano É, deu 10 minutinhos Tem mais 10 Pra gente assistir Talvez no próximo vídeo Muito bom esses vídeos, cara É BR Vamos ver, vamos ver Vou ativar isso aqui Pera aí Ó, tô fazendo a missão Essas missãozinhas Sem que tem um cara que troca Sempre falo isso Ó lá O cara entrou Ele desceu Por que ele desceu, véi Por que ele desceu Que cara burro, mano Na moral, véi Tem que ser BR, né Na moral Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Se você riu Comenta aí embaixo Beleza Até uma próxima A gente segue no Instagram Tá na descrição Tamo junto Valeu